Um, dois, três, tô aprendendo! É o beach? Tênis, é o beach tênis. Aqui na Prainha Tamboré. Chegou pra ficar essa modalidade, viu? Agora vamos falar desse complexo, o maior complexo de lazer e entretenimento da família. É isso, Luciano? Parabéns, viu? Exatamente, bem-vindo, Paula. Exatamente, a gente montou esse complexo que você tá vendo aqui. São seis mil metros quadrados aqui em Alphaville, com muita segurança e um espaço feito pra família, pra família e amantes do esporte, né? Sim, e você tem todos os acessórios, olha só que legal, tem os bonés, as roupas personalizadas. Aqui dentro do complexo nós temos loja de equipamentos pra beach tênis, pra pádel, que nós temos uma quadra de pádel também. Temos cabeleireiro, nós temos barbeiro, estão chegando o pessoal de restaurante, vamos ter um restaurante aqui. Aqui dentro nós temos também a parte de bar, o bar da areia que nós chamamos. Ai, que delícia! E estacionamento gratuito agora. Vamos continuar falando nessa caminhada, porque a gente quer convidar você a entrar com a gente, vamos? Vem com a gente conhecer a areia. Eu quero provar pra você que qualquer um pode jogar beach tênis, inclusive iniciantes assim como eu. Nunca joguei, ó. Tô a caráter, claro que não, mas aqui você vem do jeito que quiser e vai se divertir. Olha só, gente! Hum, água de coco é vida aqui no bar da Prainha, viu? Atendimento VIP especial pra você vir com a família, com os amigos e com as crianças, porque tem planos kids também. São mais de 14 quadras muito bem distribuídas, organizadas, com professores excelentes e aqui tem plano especial, porque é mês de lançamento e inauguração, né Lu? Exatamente! Nós estamos com um plano de R$380,00 por mês pra 16 aulas e mais uma por semana de funcional. Então não tem desculpa, tem que vir conhecer esse novo esporte. Qual endereço? Alameda Araguaia 3628, aqui no Tamboré. É Prainha? Vamos continuar tomando essa aguinha de coco, tá bom demais. E ó, continuo jogando, hein? Sem experiência, mas eu tô indo.